E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de The Sims 4 no desafio onde eu tento, galera, reproduzir personagens famosos da ficção e outros, galera, personagens em geral aí qualquer como, por exemplo, hoje, que é uma exceção porque eu vou, galera, falar de alguém que ninguém conhece fora vocês que estão assistindo, provavelmente, que sou eu mesmo, galera, e claro, as pessoas que eu conheço no dia a dia também, né? Mas, enfim, detalhes, galera, de necessários a parte, vamos então, galera, reproduzir eu mesmo, galera, aquele o maravilhoso, o lindo e o mentiroso Noob Gamer, galera, vamos lá, então, começar aqui, vamos começar mudando de que forma? O jovem adulto? É, seria eu, né, jovem adulto. Então, esse cara aqui, galera, tá realmente ali na vibe do Noob Gamer mas ele tá um pouquinho mais gordinho, galera, do que eu sou, né? Eu sou meio magrelo, sou meio magrelo aqui não muito, não muito, mas, enfim, tô ali na mediana, tá ali na mediana, beleza, forte, com certeza eu não sou pode ser até emagrecê-la aqui, esse cara tá meio cochudo também, pressão minha, galera ou é a calça dele? Deixa eu mudar aqui a roupa pra ver se é isso ele tá meio cochudão, acho, por alguma razão, deixa eu ver aqui a roupa de banho pra ver essa coxa aí então, tem uma super coxa aqui que eu não sei onde é que saiu isso meu Deus do céu tá ótimo beleza, como é que vai pra diminuir isso aqui? essa coxa aqui, tem que diminuir na própria coxa do cara? vamos tentar aleatorizar, agora vamos ver se é alguém mais parecido alguém mais franzino tá, ele não tá com a coxa grossa, né, mas tá meio forte mas aqui dá pra diminuir facilmente ok, beleza beleza, esse aqui já aparece um pouco mais, inclusive, galera, joga logo de fábrica ele já lembra um pouco mais do Noob Gamer porque vocês, galera, já me compararam a praticamente todo mundo que tem uma barba fechada esse cara aqui quase tem essa barba fechada quase precisa de um pouquinho mais, talvez seja isso quais barbas de hoje tem? não, é isso aqui, com certeza é isso é isso aqui, galera, essa barba é a barba é a barba correta vamos colocar o cabelo aqui, cabelo importante ok muito cabelo na verdade, às vezes eu tenho muito cabelo, mas eu acho que o meu visual mais clássico é assim, né eu já fiz, galera, uma série onde eu me reproduzi vou tentar deixar aí na anotação do vídeo a série que eu fiz aqui com o Decimos 4 no canal uma série meio antiga, inclusive mas o desafio hoje é que nós temos que fazer tudo, galera, no tempo aqui que eu sempre me proponho, né, que é cerca de 10 a 15 minutos pra fazer essa bagaceira no caso, eu mesmo, né ok esse olhinho tá muito pequenininho, né deixa eu mudar, galera, meu olho aqui não é tão pequeno beleza, acho que esse aqui o olho é meio oriental o olho desse sujeito vamos então colocar um olho mais ocidental aqui esses aqui estão mais ocidentais mas parece também que estão meio juntos um do outro, né dá como separar um pouco isso, separei demais, eu acho assim tá um pouco mais normal não normal não, não é como se eu fosse normal os outros não fossem, mas mais parecido com o Titio Nube Gamer esse nariz também não me lembra muito, galera, meu nariz meu nariz é como descrever, é perfeito, mentira sei lá não sei, é mais assim mesmo ok é mais assim não é tão pra baixo, entendeu nem tão pra cima é meio pra frente mesmo não é tão pica-pau é meio pequeno também esse aqui também é meio pequeno meio reduzido e orelha orelha não tem muita opção, né, galera tem essa mega orelha né, que poderia ser não, mas isso aqui, galera, é impossível esse aqui é o topogígio qualquer referência velha, inclusive, hein acho que eu tenho orelha menor, galera acho que talvez isso seja mais usual mas esse nariz tá um pouco acho que o meu nariz não é tão afilado assim pra frente também não é assim talvez isso acho que é esse meio termo aqui bom meu olho, galera, é castanho mas não é claro é castanho escuro vamos colocar então peraí por que que parece que o olho aumentou agora que eu mudei a cor do olho não deu a impressão de que o olho deu uma modificada esse cara ainda tá muito forte, galera vai ser eu tem que dar uma afinada aqui um pouco não, porque aqui já ficou, galera aqui já tá parecendo as costelas do cara já virou, galera, faminto do deserto peraí, não calma, calma nem isso, nem aquilo, né ok talvez isso aqui, galera mas toda vez que eu diminuo demais ele começa a aparecer, galera, as costelas aqui a minha costela não aparece ok ah, também não sou tão gordinha assim, não não tem como aumentar o pânceps acho que tem, sim, como aumentar mas eu tô me focando muito, galera, no corpo que é da parte mais importante, na verdade aumentar um pouquinho o pânceps aqui né, ficou um pouco eu tenho uma cintura um pouco mais fina aqui isso ah, também tô muito atlético tá exagerado mas vamos focar no cabelo, galera que melhora na cara se bem que a cara já tá meio encaminhada vamos colocar uma sobrancelha, galera mais grossa aqui que eu tenho uma mega sobrancelhona gigantesca né, vamos lá beleza, galera esse aqui parece não, esse aqui parece mais eu já tive, né, a monocilha tudo junto mas não tenho mais perdi, galera foi triste foi triste quando eu tirei minha monocilha, galera foi um dia muito triste na minha vida chorei muito três dias seguidos vamos lá, então ok o que a gente faz aqui? eu não uso também, galera nada nenhum acessório tipo isso então nem isso aqui também cadê? acessório do corpo inteiro vamos tirar vou ter que colocar agora uma roupa do dia a dia olha esse óculos, galera por que meu cabelo mudou aqui de novo? eu já tinha mudado meu cabelo beleza por que eu só mudei em um lugar só, né tem que mudar em todos peraí era esse aqui? era esse? era esse mesmo, né era? não é outro tô misturando os cabelos esse aqui também não ok é um cabelo novo, galera mas também lembra o meu um pouco isso aqui são diferentes fases quando eu acabo de cortar o cabelo meu cabelo tá assim aí quando passam os dias ele fica mais ou menos assim pô, tem vários estágios é quase igual, galera o que muda disso pra isso? sério mesmo muda esse detalhezinho aqui no canto é isso mesmo? caraca você tá de sacanagem com a minha cara beleza, mas tá bom vamos tirar, galera esse aqui é o Noob Gamer versão nerd, né intelectual clássico intelectual estereotipo eu não uso gravata eu uso camiseta, galera camisetas aleatórias com estampas que não fazem sentido é isso que eu uso no meu dia a dia normalmente pra ir pra qualquer lugar, inclusive pra ir na padaria pra ir pra uma cerimônia, galera mais formal é tudo a mesma camiseta tem que ter uma estampa, né? só pra geralmente é com estampa que eu uso não é que eu gosto muito de estampa também da estampa que eu uso como eu falei não faz muito sentido mas eu acabo usando com estampa vamos colocar essa aqui, galera de estampa meio nerd também o que é que é isso aqui? deixa eu ver qual que combina mas eu acho talvez isso, galera porque eu uso umas estampas meio random mas eu uso umas camisas brancas ainda aqui não tem branco não, essa aqui parece roupa de funcionário agora do McDonald's não não é bem por aí vamos colocar essa branca aqui it's on us eu não usaria uma roupa com texto em inglês assim meio bregão acho que não mas é bom porque é branco eu uso muito branco então eu vou colocar branco aqui pra representar e tem uma estampa então parece comigo eu também uso um jeans preto jeans preto não rasgado eu não gosto de jeans rasgado sou um cara velho eu gosto de jeans inteiro né tradicional tradicional jeans inteiro bom, seria isso eu acho e sapato eu uso um tênis qualquer cadê o tênis qualquer aqui tênis qualquer beleza esse aqui não esse aqui é o sapatênis aqui é o All Stars também não uso isso eu uso um tênis tênis mesmo, normal de palhaço também não seria interessante né, galera seria um cara desprendido se eu fizesse isso qualquer dia eu vou tentar mas por enquanto ainda não e o tênis também é bem preto porque é tudo pra não chamar atenção muito não sou um cara muito que chama atenção né a não ser galera pela minha beleza né sensualidade mas fora isso não chamo muita atenção não sei lá galera os sapatos aqui tudo meio chamativo demais meu sapato é meio preto mas os pretos aqui é tudo colorido o mais tranquilinho que tem é o branco vamos deixar o branco então tá, falta o que? falta a versão né que eu saio quando eu saio eu saio de óculos cadê meu óculos aqui vamos colocar é porque aqui galera a minha versão é o dia a dia mas quando eu saio é, mais ou menos dia a dia né tá parecido comigo isso aqui tá parecido ok lembra né até porque como vocês também já falaram várias vezes como eu falei também nesse vídeo aqui todo mundo que tem uma barba assim parece comigo mesmo então tá idêntico né ok não é bem que eu concorde com isso não né galera mas são todos comentários sobre ok parece com isso ok sou eu agora saindo de casa mais ou menos isso aqui mais ou menos isso mais ou menos isso beleza até um pouco sorridente um pouco contente um pouco feliz demais talvez quando eu saio de casa geralmente eu tô meio com sono meio incomodado às vezes exagero também não é assim mas tudo bem acho que foi por aí hein galera foi até rápido foi até básico né sou um cara básico tô me sentindo um pouco mais forte galera do que eu deveria ser essa é a grande vamos dizer modificação aqui eu não sou tão forte assim mas de resto de resto parece até bastante similar vamos tirar o óculos aqui só pra ver a versão que vocês veem quando eu corto o cabelo logicamente e também quando eu tiro a barba fica menos deixa eu ficar sem barba aqui vamos tirar a minha barba combinar com o cabelo não cadê a barba 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 como é que eu não tá eu posso tirar aqui que é do negocinho pra tirar eu tenho que tirar aqui que sacanagem vamos tirar aqui então quando eu tiro a barba a boca não aparece muito vamos então modificar um pouco a boca até porque eu não tenho prestado muita atenção na boca eu tenho uns lábios mais carnudos humm no bigamer bom de beijar aí a gente tá aí na enfermeira Joy gosta bastante aí fica meio aleatório galera tá vendo quando eu tiro a barba não parece mais comigo muito é tem que deixar a barba mesmo pra enganar um pouco mais ok é parece um cara qualquer galera um cara sei lá que acabou de servir ao exército parece isso né quando é que eu boto a barba aí lembrou no bigamer por quê? porque tem uma barba mas beleza também algumas outras coisas lembram a cara arredondada o cabelo a sobrancelha e tal essas coisas também lembram um pouco mas então foi isso aí galera essa aqui é minha versão minha reprodução aí o que vocês acharam? parece comigo? não parece? acho que lembra um pouco sobretudo quando eu coloco a barba lembra um pouco mais que a barba é marcante mas então foi isso aí nos próximos vídeos aqui quando a gente voltar com mais vídeos de tentar reproduzir personagens da ficção vamos tentar com pessoas famosas de novo não apenas eu mesmo então foi isso muito obrigado a todas pela companhia aqui mais um vídeo galera quis fazer algo diferente dessa vez espero que tenha ficado divertido quem gostou quiser deixar aquele gostei eu agradeço rapidinho ali ajuda muito a divulgação do canal também ajuda bastante vocês divulgarem os vídeos nas redes sociais eu agradeço ainda mais na descrição que é isso tá gritando aqui comigo mini noob e na descrição galera ficam lá as minhas redes sociais se for quem quiser me seguir por lá para ver essa minha cara bonita por exemplo no instagram instagram.com.br no bigamer então foi isso galera um grande abraço a todos se inscreva no canal também clique no sinetinho aquela bagaceira toda agora sim um grande abraço é o tom da pele tá ok tá bom já acabou já acabou o tempo no bigamer para de tentar fazer umas coisas abraço e fui tchau tchau